Salva, salva, mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, hoje eu vou trabalhar meus amigos aqui no Caçadores e Artos Youtubers Com uma coisa muito fenomenal, que nada mais nada menos é isso aqui, cara Uma espada de Sharpness 1000 no Minecraft Sim, galera, Sharpness 1000, cara, eu tô muito ansioso pra ver isso aqui Dá like no vídeo que é muito importante E se inscreve no canal, três vídeos por dia, uns da manhã, uma e meia, quatro horas Mano, lembrando que eu vou deixar eles pegar olho do fim e tudo mais Pra gente chegar no portal, pra ter mais PVP, mais ação Porque eu quero combar eles com essa espada que mata qualquer mob com um hit no Minecraft Então, cara, não esquece do like nesse vídeo, do comentário Por favor, comenta que trollagem vocês querem ver aqui E sim, eu sei que tem muita gente comentando pra eu parar de fazer troll disso aqui Só que, mano, eu vou começar uma série que vai ser inteiramente sem troll Um speedrunner mesmo, então essa aqui é uma série de troll E vai ter uma que é sem troll, tá? Se vocês querem, deixa o like e comenta, tá? Pra sair, é nóis Valeu, tamo junto Bora trocar os amigos com Sharpness 1000 no Minecraft Senhoras e senhores, caçadores versus youtubers Estou aqui hoje com meus amigos caçadores Que é o Adriano, a Pimpolho e o Rick E é o seguinte, você não fala não, Adriano? Eu tô fazendo O que que é isso aí? É um peixe É uma moeba Bom, galera, é o seguinte, cara Eles vão ter que me caçar aqui enquanto eu tento zerar o Minecraft Deixa o like no vídeo que é muito importante E se inscreve no canal, tá saindo 3 vídeos por dia 11 da manhã, 1h30, 4 horas Não percam nenhum vídeo Então, é isso aí, beleza? Eu vou ter 3 vidas Se eu perder Uma Tipo, perder todas as vidas Se eu tô eliminado E vocês ganham Pode ser, então? Não Beleza Então Valendo Ah, o que vai? 3, 2, 1 E podem começar a me caçar aí, ó Ó, o macete é Um vai atrás Os outros pegam material Não A gente pode atp Eu tô bem já Não, pra mim não Ah, pode? Pra mim não Não, a gente pode atp entre a gente Ah, eu tô perto dele Eu tô perto dele Então, vai seguindo Vai seguindo Tô seguindo Tô seguindo Você perde quem, pivôlia Sai fora, não é o que não Aí, derrubei a madeira, velho Ó, ó Eu já tenho Ó, eu tenho madeira Craft table Uma espada de madeira Ah, fala mais o que você tem Fala mais, vai Então, tu tem Tem madeira só Tô de olho nele, galera Tô de olho nele Por que que não mata logo ele? E pode matar? Não, pode Mas eu tô aqui, cara A pivôlia tá buscando, mano Tô buscando, velho Calma, obrigado Faz uma espada, hein Ah, não vale isso Vocês tão me focando Ué, mas é pra focar, ué Tem que focar Eu acho que alguém é livre O choro é livre, meu amigo Olha, vou te dar um bucho Três contra um Valeu, valeu Três contra um O ruim é que eu tô sem espada Bater na mãozinha Eu tô com fome Eu tô pegando comida Eu tô pegando comida Tá com fome, Rick? Toma, toma, toma Tem pão aí? Valeu, valeu No pão tem céu? Carre, perde ele de vista, não Oiê Ele tá muito bom Nossa, peraí Como é que tava achando isso aí? Que? Pega os meus itens, galera Pega os meus itens Nossa, como é Mano Peguei, peguei, peguei Tô aqui, ó Que? Mano Que, véi? Que porcaria de espada for essa que tu puxou? Que espada de madeira, louco? Com um hit? O que um hit, terno? Mano, peraí Eu percebi que o Adriano morreu Mas eu pensei que o Adriano tava com pouca vida, tá ligado? Ele tá noido Só se o servidor largou Só se o servidor largou e eu apanhei, tá ligado? Não, 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 não Morreu uma vida Aê, morreu uma vez Agora ferrou Porque agora a gente tem que encontrar ele, mano Sim Agora vocês tão ferrando Eu quis morrer de propósito Não, a gente tem um macete que dá pra fazer Cadê a minha espada que sumiu? Não, 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 não Não, não vale ficar se matando e dá tp É sacanagem, né, pô? Comida aí você também Tá doidão Se eu matar eu percoí, teu burro É Não Eu tenho Eu tenho aqui, ó O macete é o seguinte É tentar encontrar pro caminho que ele tava indo Porque ele tá seguindo o bagulho da Enderpill, cara Então ele vai ter que vir aqui uma hora dessa Então Ele parou ali Ele parou ali Onde eu parei? Ele tava indo em direção a essa montanha aí, ó Eu vou nesse caminho aí Ó, Pimpolha, você tá falando muito, hein Quem? Ah lá, Adriano chamou pro fight O que você tá falando? Não, Pimpolha, tá falhando muito aí pra nós Tá me dedando muito Mas é o nosso time, né? É Ué, a gente é time, mano Você é nosso rival Ele tava indo em direção a essa montanha aqui, meu irmão Então certeza que ele tá indo pra lá Quando é que tu foi, velho? Tu tá humildo aqui Pode dar tempo, Adriano Pode dar tempo, Adriano Eu tô aqui Eu tô pegando os itens aqui pra gente Ai, bandiburro Onde é que é Adriano? Uma hora ou outra ele vai ter que vir aqui, velho Onde é que é Adriano? Ele vai ter que passar por aqui Onde é que foi Adriano que você falou? Bandiburro por quê? É porque é, né, mano? Não, na hora que ele vinha aqui é só compra Tá todo mundo com espada aí já Eu tô com espada de maneira Então vamos mais espada pra todo mundo Valeu Ai, ai Então, né, cadê? Cadê ele? Ele não vai passar aqui Olha pra tu ver Ele tá com uma arma na drive Mano, eu já tô Mano, ele Pra pegar o olho, hein Ele quer saber como é que o Adriano morreu em um rio Vamos pegar o olho então Cara de maduro, burro Não, não cair não, mano Tu tem mais olho aí, Adriano? Não, só tem um que dropou quando ele morreu, eu acho E a gente pode pegar? Pode, pode pegar, deixa Tomar cuidado quando... Tomar cuidado quando... Ah, pode pegar o olho? Pode Pode pegar... Pode pegar... Tá aí, Wirk Sumiu Ah, é que tá tão fácil, mano Que eu tô começando a deixar Aham Tá bom Eu acho que ele tá aqui, ó Ele tá aqui embaixo, eu acho Ai, ai Como é que ele chegou aqui embaixo? Cavando, meu filho Enquanto vocês estão me procurando Eu tô cavando Ué, como é que é? Como assim? Já tô aqui, já na Ender Dragon Como que ele chegou? Como? Mas não é Ah, não, Adrien Os caras estão no mesmo buraco, hein? Você não é mesmo, velho Ui, ajuda aqui, pô Peraí, dá TP em mim, então Os caras tem TP, tem tudo, galera E não conseguem me encontrar aqui, mano Deixa eu ganhar logo isso aqui Não, mas não sei como é que você foi parar aí Com certeza ele tá roubando, mano Roubando o que, meu amigo? Sim, 10, com certeza Joga uma picareta pra mim aqui, joga uma picareta Já tô roubando, gente Calma, Pratom Valeu Mano, certeza que ele tá roubando Eu morri em um hit, mano, não é possível Eu tô roubando, Adrien Claro que do Pedro pra roubar ele tá muito louco Mano, então, é o canal das trollagens, né Então, ele só ganha roubando Eu tô suave, mano Vocês tão me acusando Por que que você foi? Por que me morta espectador? Eu? Porque bugou aqui, eu fiquei dentro de um bloco Oh, oh, não interessa Morria? Morria? Então, isso vale como morte, mano Nossa, olha Até nisso o cara rouba, mano Zerei o minecred, valeu Como é que tu? Ah, roubando é fácil, né Roubando até eu Nossa, mano Roubando até eu, mano E agora? Vamos lá Ah, mentira, mano É, pronto O que é que foi? E agora vem aqui, ó Um, dois Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Não, eu sabia Ele tá com uma espada roubada aí De alguma coisa Ah, isso é que eu tô, Adriano Com uma espada Sharpeness 1000 E como é que tu botou isso? Aí, meu amigo Eu tenho códigos Ah, entendi Só ganha sim ele Ah, Adriano Ó, vem x1, vem x1, Pedro Então vem Ó, x1 na mão Vem Não, essa espada aí não dá, meu irmão Quero ver x1 na mão Ah, ah, com essa espada aí É todo mundo, né Fácil, mano Na moral, velho E ainda é mais ladrão de tudo Que o cara ia ficar sufocado no bagulho, tá ligado E aí ele foi e deu o espectador pra sair É muito ladrão, mano Ah, Adriano Foi fácil ganhar essa aqui, velho Juro, pelo amor de Deus Usei um Sharpeness Usei um Sharpeness 1000 Um Sharpenessinho 1000 Tranquilão E é isso, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou, deixa o like Escreve no canal Ladrão Tamo junto Ah, sai 3h por dia 11 da manhã 1h30 Ladrão Ladrão Ladroras Dá um tchau aí, galera Dá um tchauzinho aí Tchau, gente Aê, fui trollado Consegui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais está aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau